E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Chase Chess E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o Erdney's Change Que é você mudar a carta passando a mão assim, por cima dela, certo? Então vamos lá para o tutorial Bom, pra esse Color Change aqui você vai precisar saber basicamente Só o Double Lift Que pra quem não sabe, que você deveria estar sabendo já É você virar duas cartas como se fosse uma Por exemplo, aqui você tem um Double Lift É feito o seu Double Lift feliz, o que você vai fazer? Você vai empurrar a carta de cima Fazendo isso aqui E ó, você empurrou, não precisa ser muito não Você só empurra assim, aí você vai deixar a mão aqui Aí você vai puxar a carta de baixo Fazendo assim Aí você vai colocar a carta por cima dessa Entendeu? Ó, fez o Double Lift Empurrou, puxou E enquanto você estiver empurrando essa Você vai abaixar essa carta aqui Enquadrando tudo Ó, tá aqui E você enquadra tudo bonitinho E aí eu gosto de fazer isso aqui Que dá uma convencida de que só tem uma carta Vou ensinar aqui Caso alguém queira Senão já pode desligar o vídeo e é nóis Fez aqui Aí você vai virar Tipo, você vai rodar o baralho assim E ele vai parar no seu dedão Aí o que você vai fazer? Você vai deixar cair E tipo, ele vai separar nas duas cartas Ele já vai separar pra você Aí você pega aqui no cantinho Assim E só roda Assim Não é muito Muito difícil Você só vai Pegar aqui, ó Desse lado aqui E fazer isso aqui Só que Só que quando você estiver fazendo Esse movimento Você vai rodar a sua mão assim Vai parecer que você fez um bagulho muito louco Lá e todo mundo vai Uau, nossa, que foda Mas enfim Aí Tu fez aqui, ó Rodou já E aí você Coloca aqui e fecha Aí você quiser também Colocar a carta aqui Sei lá Fazer alguma coisa Ela sobe Dá também Mas então é isso Ó Virou o double lift Empurrou Puxou de baixo Colocou por cima E já muda É Eu não precisei de muito treino Pra fazer isso não Acho que vocês também não Não vão precisar de muito treino Mas é isso aí então É Se vocês quiserem outro tutorial É só pedir aí E é isso aí Valeu e fui Isso Tchau 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 Tchau